O Café com TV está de volta e vamos agora falar sobre as vantagens da agricultura digital na produtividade e na qualidade da safra de café. A Singenta iniciou um estudo que vai contar com o suporte de pesquisadores para correlacionar o vigor das lavouras de café nos diferentes estágios fenológicos com potencial máximo de qualidade da safra. Por meio das imagens de satélite, as lavouras de café vão sendo monitoradas. O drone também é utilizado e as imagens de alta resolução ajudam a verificar o vigor das plantas. O projeto de agricultura digital realizado pela Singenta prevê imagens de satélite que podem conter informações de até seis anos atrás. O intuito é levantar um diagnóstico do vigor da lavoura para entender melhor a safra de café. O projeto iniciou com o mapeamento das áreas de café do cerrado, fazendo a leitura e o acompanhamento, a diferenciação das áreas onde eram tratados com produtos da Singenta e as áreas de padrão da fazenda. Com essa comparação entre essas duas áreas, a gente descobriu que com esses materiais, com esses levantamentos, a gente tinha um universo muito maior para a gente explorar. Então, com a leitura do NDVI, nós fizemos a diferenciação das áreas, dos espaçamentos de ruas, diâmetros de copa, trabalhos dentro da lavoura e depois trouxemos isso para a qualidade de café. O produtor ficou entusiasmado e acredita que esse projeto vai ajudar nas tomadas de decisões. Você vê realmente o vigor que se apresenta na lavoura, aonde você aplica um produto com alta tecnologia hoje e aonde é feito o manejo tradicional. Então, você consegue ter um comparativo muito real e fiel da sua lavoura e estando no seu escritório, utilizando seu celular, não precisamente estando lá na lavoura. Você toma as suas decisões ali, é muito rápido para você corrigir um problema ou até mesmo para estar simplesmente mantendo o que vem acontecendo de bom na sua lavoura. As cores nas imagens mostram que as áreas com maior vigor estão em verde. Já o tom amarelo mostra alguma deficiência. E com isso é possível identificar até mesmo momento de estresse hídrico ou excesso de calor. Nós podemos avaliar o efeito do clima no desenvolvimento da planta, notadamente calor, seca, radiação, o vigor das plantas, o estágio fenológico da lavoura, o nível de desfolhamento do cafeiro, fluxo de água na planta. Nós podemos avaliar também parâmetros biométricos, como altura de planta, diâmetro de copa, índice de área foliar, manejo de irrigação, desenvolvimento de florada e até mesmo da produção. Dessa forma, será possível acompanhar e comparar o vigor dos talhões de uma fazenda ao longo dos anos e definir tratamentos mais adequados a cada talhão. É de posse dessas imagens, nós podemos personalizar cada tratamento, levando em conta as características específicas de cada talhão. Por exemplo, o estágio fenológico da lavoura. Sempre com vistas, aumento da produção, melhoria na qualidade do café, com bastante precisão, com bastante economia de tempo, de recursos e com um nível de investimento razoavelmente pequeno. Avaliando as imagens de satélite e delimitando o talhão, é inloco que o engenheiro agrônomo vai conseguir verificar o melhor tratamento para a lavoura cafeíra. E é nesta época do ano, nesse período de florada, que o produtor deve estar realmente atento para o manejo correto. É por isso que é muito importante a gente fazer, você ter um trato cultural, aí a gente abordando de uma maneira bem ampla, nutricional, bom controle de pragas e doenças, para que a lavoura, ela vegete bem e não perde essas folhas, certo? Porque uma lavoura bem folhada, que ela passa o período de entre safra bem folhada, ela sofre menos, porque ela vai estar mais bem preparada, ela vai estar mais protegida, e com isso você vai sofrer menos com essas intempéries. Para garantir um bom pegamento, atenção total nas pulverizações. Tudo aquilo que ele puder fazer para segurar essas folhas vai ser importante, e potencializar o máximo possível o desenvolvimento vegetativo dessa lavoura, e é onde entra também um manejo nutricional bem equilibrado, certo? Principalmente as adubações nitrogenadas para potencializar o desenvolvimento vegetativo dessa planta. O Café com TV vai falar agora...